Talentes especial Mulheres e a gente está recebendo aqui uma visita também muito bacana de uma mulher que é incrível também, afinal de contas ela foi eleita a melhor rainha caipira do Brasil, ela é cearense, está visitando Teresina, é a Adriana Dias, tudo bom Adriana, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui em Teresina. Há 10 anos já nas quadrilhas, o ano inteiro ensaiando e agora com esse título representando muito bem as rainhas caipiras do Brasil. Isso, exatamente, eu participo de uma quadrilha junina chamada Compadio Chino no estado do Ceará e eu estou super lisonjeada de estar aqui em Teresina, fui convidada pela quadrilha Asa Branca do Agreste, que está completando 15 anos de São João, daqui de Teresina e é um prazer imenso estar aqui, tem muita gente que me conhece pelos vídeos que tem no Youtube. Muito bem, deixa eu pedir para ela ficar em pé, gente, que ela é tão linda, ela é alta, Lili, olha que mulher linda que está aqui e ela representa essas rainhas caipiras de todo o Brasil, gostou Lili? Fisioterapeuta também. Ai, que chique. Parabéns, viu Adriana? Obrigada pela visita. Eu que agradeço.